Música Fala galera, começando mais um vídeo aqui do nosso canal e é o seguinte ó E ela já foi lá na Shopee, já comprou né, que é pra repor E comprou alguns artigos de decoração E hoje eu vou fazer essas instalação aí e vou mostrar pra vocês, beleza? Mostrar pra vocês o que que é É uma prateleirinha né, prateleirinha Ó, uma prateleirinha Aí vamos colocar alguns enfeites aqui Então, vamos pra instalação Música 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 E aí, moleque Aí ó Agora vamos pra A decoração Acha a ponta Aqui Assim Põe aqui, não tem que prender lá por trás? Assim Ficou meio chofo né Mais ó Assim Ficou legal 3 Põe aqui Música Aqui Aqui Ou um, dois Aqui Aê gurei Está mais ou menos né Dá pra enganar um pouco Cadê os outros? Música Só isso Só isso Acho que aqui, esse aqui em cima vai subir né Aqui Aqui? Aqui Ou aqui Nós é bom, dá pra fazer uma arquitetura já ó Meu Deus do céu Tá bom? Tá bom? Ficou bonito assim Com certeza Não dá Você achou bonito? Não tá Tá bom Você tá achando feio? Você tá achando feio? Você é num napolitano É preto, branco, dourado Meu coração ficou Meu coração ficou Tô capaz Deu? Não, mas aí Deixa eu ver Você acha que eu fico Nenhum isso? Vamos ver daqui Ou só com gatinho Ou só com isso Acho que com gatinho o outro é menor Os dois? É Tem que ficar igual a cor Tem que ficar igual a cor Tem que ficar igual a cor Tem certeza? Acho que tá bom né Nossa Nossa senhora Esse vídeo de cinco minutos Meu Deus do céu Tá bom? É isso? Bom galera É isso aí O que ela gostou Fazer o que? Tá bom né? Pessoal Já terminamos aqui A montagem Agora vê aí Como é que ficou Vê se ficou bom Se ficou bonito Se ficou sem graça Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que o enfeite é isso aí É um pouquinho a coisa Não tem muito que Aí ó Combinando com Com os móveis da sala Os outros enfeites também né Aí ó Deixa aí nos comentários Vê aí como é que ficou Aí ó Tem um vazinho Tem um gatinho ali Tem um bonequinho sentado Um raminho de planta né Quer dizer Aí ó Fechou? É isso aí ó Bom galera Já terminamos aí ó Então é isso aí ó Quem gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E comenta aí Vê o que vocês acharam Beleza? Então Bora nessa